Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia para todo mundo. É segunda-feira, dia 27 do 2 e agora são 8h53 da manhã. A gente começa sempre com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento na sexta-feira de mais um dia de tensão do mercado, está por desequilíbrio psicológico completo, tomadas de decisão sem fundamentação, permeando a bolsa, está somado ao volume baixo, que fez um dia bem negativo, estranho. Os acontecimentos de lá para cá, a gente tem a Marinha autorizando a ancoragem de navios iranianos no Rio de Janeiro, algo que já havia sido desencorajado pelos Estados Unidos na semana passada, e a gente agora acompanha as ramificações disso daqui para frente. A Zemp liderando, liberada, desculpa, está difícil as palavras hoje, de pagar vale-refeição por dar lanches à equipe, isso deve implicar em redução de custo, eles também tiveram lançamento de um hambúrguer vinculado a games e tal, que eu postei nos stories, tudo bem interessante. O diretor da CIA dizendo que a China está contemplando o envio de armas para a Rússia, isso já é algo que a gente vem acompanhando há alguns dias, de qualquer forma, vamos ver o que acontece. A Rússia cortando o fornecimento de petróleo para a Polônia, de acordo com a refinaria estatal polonesa, a PKN Orlean, ou qualquer coisa de gênero. A PT entrando em confronto com Haddad pela manutenção da desoneração do combustível, isso deve ser discutido hoje por Haddad, Lula e mais alguém lá que eu não lembro exatamente quem é agora, mas a gente deve ter cada vez mais a proximidade da necessidade de uma tomada de decisão. Zalensky se colocando favorável a alguns pontos do plano chinês visando o fim da guerra, não como um todo. A União Europeia e os Estados Unidos já saíram emitindo opinião contrária àquilo, pelo plano ter uma forma de querer fazer uma falsa equivalência entre as responsabilidades de Rússia e Ucrânia. Oi, preparando o pedido de recuperação judicial. Isso aqui é um furo de reportagem sem confirmação da empresa ainda, então a gente fica aguardando aí para vir, mas deve ser o caminho tomado. Entidades representando o varejo, pressionando o governo e o Congresso, focado na tributação de XIM, AliExpress e Shopping, justamente para reduzir competição isenta de tributação no setor de moda, pequenos bens eletroeletrônicos e por aí vai. Esse LC Agrícola comprando uma propriedade na Bahia por R$ 470 milhões, um preço relevante, então por isso é noticiado de forma mais ampla. A Socom seguindo a CRIMAT, CRIMAT é a Associação de Criadores do Mato Grosso, a Socom nem ideia do que significa eu tenho. Querendo basicamente a revisão do gatilho sanitário de EIB, de encefalopatia esponjiforme bovina com a China, para evitar que cada vez que a gente tem um caso atípico, a gente tenha suspensão e isso cria um problema para o setor aqui, tornando o Brasil menos competitivo nesse tipo de coisa. IPCA de fevereiro divulgado na sexta, caindo acima do esperado, desculpa, saindo acima do esperado, 0,76% versus 0,72% esperado, então nada grande, gritante ali assim. O INCC desacelerando para 0,21% em fevereiro e o IGPM saindo hoje de manhã, recuando 0,06%, então 0,06% de deflação em fevereiro, a expectativa era de um positivo 0,05%. O Congresso descartando nova âncora fiscal já em abril, isso comentado no Mundo a Tese, está um incômodo ali com a falta de participação dos congressistas no processo de confecção do arcabouço fiscal, da âncora fiscal, então isso já foi comentado. A Paranapanema aqui por último, colocando fábricas de cobre à venda na tentativa de reduzir o endividamento, ela que pediu recuperação judicial recentemente. Ativos que eu estou observando mais de perto com base naquele fechamento trash sem volume desesperado sexta-feira, Alpargatas, Via, Guararapes, Multilaser, BR Partners, Zemp, Log e Nelgrid. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida, vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde na live das 8 às 10. Tá bom o mercado aí, galera? Valeu. Um monte de análise no canal, um monte, um monte de análise. Valeu, beijão.